Música Nosso cavalo da semana ainda não tem 4 anos completos e já se apresenta como um dos promissores da raça manga larga marchador. Savage Senna é uma das apostas do criador Rafael Monteiro Boechat em termos de andamento e reprodução. O garanhão castanho tem genealogia privilegiada, é neto do grande Tigrão Café que repassou suas qualidades para a mãe de Savage Senna, a tricampeã nacional Bonança Sangue Azul. O pai é abusado Sangue Azul. Savage Senna promete manter a tradição de títulos que carrega em seu DNA. Música